Vamos conferir as informações do Ituano aqui na tela da Band. Líder do segundo turno com 20 pontos somados, o Ituano pretende fazer hoje mais uma vítima nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Embalado na boa campanha, o Galo pode ficar somente a dois pontos do G4 ao final da rodada. Lógico que se eu pegar a tabela do retorno, o Ituano na décima rodada, ou seja, três quartos do campeonato foram hoje. E metade do segundo turno terminou hoje. O Ituano é o líder, né? Essa é uma meta que a gente esperava, essa é uma meta, lógico que não, mas essa é uma meta que o grupo apresenta que tem condições para tal. Com mais de 60% de aproveitamento à frente do Ituano, o Carlos Pimentel vai contar com retornos importantes para essa partida. O zagueiro Lucas Dias e o lateral esquerdo Mário Sérgio cumpriram suspensão contra o Tombense e retornam à equipe titular. Por outro lado, o volante Lucas Siqueira recebeu o terceiro cartão amarelo e vai desfalcar o rubro negro. Caio, que foi titular boa parte da temporada, é quem deve aparecer no meio campo. No ataque, Gabriel Barros, que não foi bem contra o Tombense e pode perder a posição para Vinícius Jaú ou Vinícius Paiva. Ituano e Ponte Preta vão para o 17º jogo no Majestoso em toda a história. E, por enquanto, são oito vitórias da Macaca, quatro do rubro negro, além de quatro empates. E a meta do treinador do Ituano para o próximo jogo, pontuar um ou três pontos. Serenidade é uma palavra que eu uso muito e maturidade é uma palavra que 29 anos no futebol me ensinou. Obrigado. Obrigado.